Bom dia, praça da alegria Que linda desgarrada, mas que linda desgarrada E tão boa companhia E tão boa companhia Um bom dia lá pra casa E para a praça da alegria Tu beis vestida de branco, tu beis vestida de branco Nisso já reparei eu Nisso já reparei eu Tu far-me lembrar um anjo Olha, caído do céu Ainda não me esqueceu, ainda não me esqueceu Que depressa contigo acabo Que depressa contigo acabo Olha, eu sou um anjinho Estou metida com o diabo Tiro-te a mosca do rabo Tiro-te a mosca do rabo Sem fazer muitas manobras Sem fazer muitas manobras E é caso para dizer Viva umas feiras novas Assim faço as minhas provas Assim faço as minhas provas Também tenho uma autoestima Também tenho uma autoestima Pois viva as feiras novas E viva a ponte de lima Por ser dia de semana Por ser dia de semana E eu vi montado numa vespa Vi montado numa vespa Agora toma a minha banana E tu vai-me dar tua nespa Para ti seria uma festa Para ti seria uma festa Para ti seria uma festa Não está de acordo a carminha Não está de acordo a carminha Leva a banana para casa E dá a tua macaquinha Ela para já ainda é minha Ela para já ainda é minha Eu não vivo muito à rasca Olha, eu não vivo à rasca Podes comer a banana Porque ela já não tem casca Aqui vamos terminar Aqui vamos terminar Sou cantadeira com brilho Se acaso querem ouvir mais Se esta-feira canta ao desafio 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 Obrigado.